Música Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre as crenças limitantes. Mas existem dois tipos de crenças que você carrega e você precisa saber que você tem elas. São elas que te bloqueiam, são elas que te travam, são elas que paralisam a tua vida. Então se você gostou já do tema desse vídeo, já se inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o like e também compartilhe com mais pessoas que você conhece, no mínimo três pessoas, transborde esse conhecimento para outras pessoas também, para que elas fiquem sabendo o que está prendendo elas, o que está travando, o que está bloqueando. Existem dois tipos de crenças limitantes, as crenças sistêmicas, que são aquelas crenças que você herdou, herdou do seu pai, da sua mãe, dos antepassados, que você traz, são aquelas que muitas das vezes a gente sem perceber, a gente acaba repetindo elas na nossa vida. E também tem as crenças aprendidas, as crenças aprendidas são aquelas crenças que você recebeu na tua infância até oito ali, vou dizer dez anos de idade. Você recebeu essas crenças pelos seus cinco sentidos. Veja bem, você, 50% de você, você recebe dos teus antepassados. E depois você nasce, você vem com um celular, um celular novo, com alguns aplicativos já pronto para funcionar. E você começa a receber, porque você não tem mente consciente, receber todas as informações pelos seus cinco sentidos. Então tudo que você vê, ouve, presencia, pelos cinco sentidos, aquilo fica gravado aqui no teu subconsciente, forma a tua primeira caixinha, que na fase adulta, sem saber, essa caixinha começa a se manifestar na tua vida. E aí é onde começa a paralisar, porque a programação que foi gravada aqui, você recebeu os antepassados pelas crenças sistêmicas e você recebeu na tua infância. Com as crenças aprendidas que você aprendeu como verdade, tá? Percebe que você precisa ressignificar o teu passado, você precisa limpar os traumas, os bloqueios, muitas coisas para que você possa ir em direção àquilo que você quer. Porque hoje você sonha, mas você não realiza. Por quê? O principal motivo são as crenças que te limitam. As crenças limitantes, o próprio nome já diz, são as crenças que te limitam. Elas te bloqueiam, elas te paralisam. É como se você tivesse na tua cintura vários fios te puxando para trás, porque elas estão ali. E aí você sonha só que o teu sonho, ele é incompatível com a programação que você tem aqui dentro. Você recebeu a programação das vozes de outras pessoas, do que você presenciou, ouviu, e não o que você queria, porque você não tinha mente consciente. Isso é muito importante, você saber disso para você, sobre as crenças limitantes. Então, este é o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também compartilhar, deixar seu like aqui, tá bom? Um beijo e um abraço para a professora Edair Souza.